Maritinha, amanhã a Deva vai levar pra mim um celular e uma maleta pra eu poder tirar da casa as coisas que eu tenho que levar pra viagem. Eu não ia poder sair de casa com uma mala inteira no domingo pra te encontrar no aeroporto, não ia dar. Comprei um casaco. Maritinha, eu comprei um casaco tão lindo, com forro de pele. Você acha que um só vai dar? Dizem que lá é tão frio, que fica tão frio. Maritinha, me escute, eu preciso que você... Eu não me andei pensando, Deva. Eu andei pensando se eu vou me acostumar. Todo mundo que vai pra lá diz que é tão diferente, que todo mundo vive tão diferente, que eles pensam tão diferente de nós, eu... Maritinha, me escute. Dizem que me escute. Eu preciso te falar uma coisa. É uma mudança. Uma mudança que vai ser melhor pra nós dois. Eu não... Comal. Comal, meu irmão. Eu tenho que ir embora. Espera, espera. John, John, eu tenho que voltar pra casa. Se eu não voltar, como é que eu vou saber se ele já entrou, se ele não, se ele foi dormir, se ele não foi. Eu tenho que ir, eu nem sabia que ele tinha saído de casa. Amanhã. Amanhã eu volto. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.